Timbaúba no meu tempo, Rio Catibari-Mimirim Nosso Rio Catibari-Mimirim, que corre com suas águas mansas e tranquilas, Um dia do ano de 1974, nosso pequeno rio revoltou-se e desfilou pelo seu leito com um volume d'água nunca visto em toda sua existência. Sua força foi de tamanha intensidade, que fez tombar a conhecida Ponte do Barro. Danificou também a Ponte Sérgio Loureto, mais conhecida como a Ponte de Mocóz. Seu estrondoso volume d'água represou as águas do Riacho Maria Preta, alagando o bairro do Campo dos Sete, tão sofrido nos invernos mais rigorosos. As zonas ribeirinhas do bairro dos Mocóz também tiveram suas casas inundadas. As ruas Floriano Peixoto, São Pedro, São Francisco e Ferreira de Albuquerque, que embora próximas às margens do rio Capibari-Bimirim, jamais foram ameaçadas por suas águas. No entanto, desta vez, as suas impiedosas águas lavaram as ruas e as casas dessas artérias. O triste cenário somente é comparável às grandes enchentes ocorridas em Recife, a capital do estado de Pernambuco. Neste contexto, um livramento certamente ocorreu quando meu pai, preocupado com sua mãe, que morava na rua Jorge Abrantes, que magia o rio Capibari-Bimirim. Foi apanhá-la em seu automóvel e talvez tenha sido o último veículo motorizado a cruzar a ponte, que tombou em poucos minutos após a sua travessia. depois que as águas baixaram a limpeza das casas e ruas, o trânsito então passou a ser feito através dos bairros de Araruna e de Mocóis, fazendo com isso uma enorme volta. E para evitar que as pessoas cruzassem o rio Capibari-Bimirim pisando em suas águas, através de um trabalho de mutirão e a ideia de um padre local, foi construída uma ponte para pedestres. Durante muito tempo, essa ponte ficou conhecida como a Pinguela do Padre. A nova ponte foi edificada no mesmo local e com o aproveitamento da infraestrutura não afetada pela enchente e com a decisiva participação dos moradores e munícipes. E assim foi a nossa narrativa de um triste episódio ocorrido em nossa Timaúba dos Mocós nos anos de 1970. Amém.